Oi, eu sou a Milla e esse é o meu pet mágico Morphon e ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Olha, essa é a montanha-russa mais incrível do mundo! Ela tem arcos, curvas fantásticas e é super alta! O único problema é que... Tem que ser desta altura para entrar! Tcharam! Eu acho que eu conheço um professor que pode nos ajudar! Isso vai te transformar em adulta! Mas, tem certeza de que quer mesmo fazer isso, Milla? Ah, eu tenho certeza! Pois bem, lá vamos nós! Ah, Milla tá grande! Milla? É você mesmo? Ah, não! Eu sou a tia da Milla! Uau! Você se parece muito! Enfim, é alta o suficiente! Bom passeio! Uau! 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 Me conta como foi! Foi incrível! E agora eu sou adulta! Posso fazer o que eu quiser! Como é que é? Vamos, Morphon! Quem quer nadar com os golfinhos? Eu! 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 Eu quero! Sinto muito, senhorita, mas você é muito grande pra nadar com os golfinhos! Ah! Vamos fingir que eu sou uma professora, Morpho! Desculpe, senhorita, mas não pode entrar aqui! Eu sou a tia da Milla! Ah, soube que estava na cidade! Muito prazer! Mas Milla não está aqui agora! Preciso voltar para a aula! Até logo! Poxa, ser adulto está começando a ficar muito chato! Este é um parque infantil, senhorita! Eu vou ter que multá-la! Ah, desculpe, mas eu não posso pagar isso! É que eu não tenho dinheiro! Então acho melhor arranjar um trabalho! Já chega! Eu cansei! Não quero mais ser adulta! Tem certeza de que quer voltar a ser criança? Ah, eu nunca tive tanta certeza! Mila, Mila, você ficou sabendo! Sabendo que eles estão construindo uma nova montanha-russa! E essa vai ser maior que a outra! Que legal! Você não quer se transformar em adulta para ir nela? Nem pensar! Ser adulto não é tão divertido quanto eu pensava! Eu quero ser criança até quando eu puder! Eu quero poder brincar muito! Peguei você! Ah, vou ficar aqui! Bom, que bom que pegamos meu carro! Tá gelado lá fora! Papai, o que tá acontecendo? A gente tá encolhendo? Não! O carro que tá crescendo! Eu não alcanço mais o volante! Rápido, Morpho! Morph em um avião! Morpho, a gente precisa parar isso! Morph, em um carro gigante também! Morpho, em um carro gigante também! Ah, tchiu! Ei! O que tá acontecendo com o meu carro? Ah, tchiu! Ah, tchiu! Ah, 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 tchiu! Parece que ainda não terminamos! Ah, tchiu! Ah, tchiu! Parece que ainda não terminamos! Você vai ficar bem, Phoebe! Toma um chá e fica quente! Seu resfriado vai passar daqui a pouco! Hum, ótchiu! Saiam da frente, pessoal! Por favor, se afastem! Cuidado! Ah, não! Tá a caminho da ponte! Minha caminhonete! Rápido, Morpho! Morph em um guindaste gigante! Ah, muito obrigada, Morpho! Ah, você saluou o meu sorrete! Oi, Mila! O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe! Toda vez que espirrou, você usou sua magia! Ah, não! Não se preocupe! Ninguém se machucou! Vamos colocar tudinho em ordem de novo! Morpho! Morpho em um foguete! Ah! Morpho em um foguete! Espere um minuto! Eu acho que todos merecem uma coisa doce depois dessa aventura! Eu tenho muito sorvete! Morpho, pode pegar para mim? Morpho! Morpho em uma retroescavadeira! Vamos! 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 Vamos lá! Morpho em um unicórnio, Marvel! Morpho em um unicórnio, Marvel! Morpho em um unicórnio, Marvel! Legal! Vocês estão iguaizinhos! Yeah! Olha, Morpho! É o Construtor Laurence! Vamos surpreender ele! Construtor Laurence! Oi, crianças! Olá, Morpho! Você tá incrível! Construtor Laurence! Morpho, unicórnio agora! Morpho tem chifres! Morpho tem asas! Morpho tem chifres! Uau! Você é um incrível unicórnio, Morpho! Ah! Você é um unicórnio incrível também! Unicórnio, Morpho, amigos! Muito feliz! Vamos lá! Vamos fazer uma grande aventura! Tchau, Construtor Laurence! Tchau, Laurence! Tchau, crianças! Nossa! Vamos ali! Sim! O que será que tem dentro? Olá, dragão! Ah, não! A dragoa perdeu um dos seus bebês! E agora ela não pode sair do ninho! Só pode ser aquele dragãozinho que vimos antes lá fora! Não se preocupe, dragão! O Morpho vai ajudar! Ei! Dragãozinho, aí vamos nós! Vamos ver... Oh! Mila! 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 Olha! Ah! É o bebê dragão! É o bebê! Mila! 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 Tchau, dragões! Morpho! Morphe em um guindaste! Mas que ótima ideia surpreender a Princesa Lila e o Sr. Papai com um castelo! Sim! Desse jeito eles têm um lugar pra ficar quando nos visitarem! E com o Morpho e o Raio de Vida do Professor Rashid, terminaremos rapidinho! Opa! Eles ficaram sem pedras! Morpho! Morphe em um caminhão! Morphe em um caminhão! Nos vemos daqui a pouco, pessoal! Tchau! 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 Alguém da haste roubou uma estátua do meu jardim. E o meu ônibus. Eles pegaram coisas de todos. Minha nossa. Precisamos chegar no castelo rápido, Morpho. Eu quero aquela estátua de volta. Ah, não. Pessoal, vocês tinham que ter esperado a gente ter voltado. Agora a gente vai ter que devolver tudo isso para o povo. Morpho, Morpho em uma bola de demolição. Que castelo! Nessa era moderna. Surpresa! Sim, nós construímos para vocês. Uau! Sentimos tanta falta de termos um castelo. Bom, desculpa, Sr. Papai e Princesa Lila. Mas a gente precisa derrubar ele. As coisas de muita gente acabaram se misturando no castelo. e a gente precisa devolver elas. Oh! Prata-lila. Prata-lila. A CIDADE NO BRASIL Seria tão bom ter um castelo! Não se preocupe! Temos material suficiente para construir um novo! Uau! Esse castelo é melhor ainda! Eu consigo ver minha casa daqui! Eu posso ver se você está em casa para podermos brincar juntas! Bom ver que todos estão felizes! Eu quero essa estátua de volta! Podem parar aí! Oi, caminhão de bombeiro! Deixa esses otários e vem com a gente! Precisamos do caminhão para chegar a um incêndio! Então é melhor começar a correr! Agora nós somos os ladrões de veículo! E com esse raio de vida, é mais fácil do que nunca! Ah não, Morpho! Precisamos parar eles! Morpho em um carro de corrida! Espera! Precisamos apagar um incêndio agora! Morpho! Morpho em um caminhão de bombeiros! Para a fazenda! Sem mais viagens para você, sua motorista de domingo! Ora, seus bandidos! É hora de limpar você mesmo! Eu não sei o que houve! Eu só estava fazendo uns hambúrguer E do nada, começou a pegar fogo! Vamos atrás daqueles bandidos, Morpho! Bandidos! Espera! Mila! Morpho! Aqueles bandidos roubaram minha ambulância! E eu preciso levar essa moça para o hospital! Morpho agora em uma ambulância, Morpho! Ah, um dia tranquilo na minha cidade! Sem qualquer violação de trânsito! Ah, um carro sem motoristas? Não na minha cidade! Espera! O quê? Tchau, tchau! Tchau! Agora, vamos pegar esses bandidos! Podem... Parar... Aí! Morpho! Morpho! Em uma viatura de polícia! Uau! É como se lesse minha mente! Vamos pegar esses vilões! Ah, não vão, não! Veículos! Parem eles! Vão e por cima deles, Morpho! Oh-oh! Veículos! Unam forças e tornem-se um mega-robô! Nós somos veículo! Minha nossa! Minha nossa! Não! Para isso! Quétaro! Não! Oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! 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 Oh! Oh-oh! Oh-oh! Todos aqueles carros irados Agora vocês só vão andar em um carro irado E essa é a minha viatura Com a máquina do tempo do Professor Ashit Ninguém pode nos parar Temos que pará-los, Morpho Morph em um super-herói dinossauro Pronto, agora vocês não podem mais causar problemas Não, espere Não é isso que deveria acontecer Não é isso que deveria acontecer Ótimo trabalho, Millie Morpho Vamos reunir todos eles Para os devolvê-los a tempos pré-históricos Rápido, pegue o Triceratops, Morpho 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 Acho que esqueceram de um dinossauro Morpho 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 Apizza Morpho 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 robinho Morpho Hum Mim Morpho Morpho mail Hope Morpho Para celebrar o Dia Nacional dos Dinossauros, o Professor Rashid ajudou a cidade a organizar uma corrida especial de dinossauros! Uau! Que legal! Vamos também, Morpho! Morph em um Tiranossauro Rex! Mas esperem! Temos uma outra competidora! O vencedor da corrida ganha este lindo prêmio! Estão todos prontos? 3, 2, 1... Já! Muito bom! Música Música Vamos competir também, Jorn Música 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 Agora vamos vencer essa corrida Música Música Ai ai Ah, os bandidos estão aqui e estão roubando pra ganhar Não é justo Olhem, senhoras e senhores Temos um vencedor Roubando dinossauros, hein Não na minha cidade Parabéns aos vencedores Nós não ganhamos, Morpho Mas pelo menos temos um vencedor honesto Música 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 Música